Uma mulher de 23 anos é acusada de ter jogado o filho dela de apenas dois na frente de um ônibus circular em Caratinga. A criança só não foi atropelada por intervenção de populares. Juliana Barbosa Castro, de 23 anos, foi encaminhada à delegacia suspeita de maus tratos contra o filho dela, um menino de dois anos. De acordo com a polícia, a mulher estava bastante transtornada e apresentava sinais de embriaguez. Ela teria batido na criança e chegou a jogá-lo na frente de um ônibus circular. A mãe empurrando a criança de frente, na frente de um ônibus coletivo, né? Se não consumando o atropelamento devido à intervenção de um homem que gritou com o motorista e devido também ao motorista que estava na condução do coletivo estar atento à situação, né? A polícia militar acionou o conselho tutelar e a criança foi encaminhada para um abrigo aqui mesmo, em Caratinga. O caso deve ser levado para a promotoria da infância e da juventude. Horas depois, a mulher foi liberada pelo delegado de plantão. Ela vai responder pelo crime de maus tratos. Eu verifiquei que não havia lesão corporal aparente, portanto, residualmente, sobrou o crime de maus tratos, que é uma infração de menor potencial ofensivo, então ela vai ser compromissada a comparecer no juizado especial. Tchau!